Rarul, hoje é dia de você tomar sua primeira vacina. Vamos lá com a mamãe? Bora? Bora tomar vacina? Ai mamãe, eu tô com medo. Só vai doer pouquinho de nada, tá bom? Vamos lá com a mamãe tomar vacina? Vamos. Ô, que dó! Acabamos de chegar do veterinário e a bichinha tá esperta, só chorou uns 30 segundos só. Depois que tomou a agulhada, tá aí, espertinha. Nem parece, eu acho que eu sofri mais do que ela. O veterinário deu umas instruções lá, porque nesse período é muito perigoso pegar doenças. E aí, o papai já tá todo preocupado. Pega uma títula. Pra que é isso aí, Lu? Pra que é isso aí? Isso aqui é pra gente, quando subir a escada, trocar o chinelo lá embaixo. Pra não trazer micórbio pra pegar na rarulzinha. Esse é o de quem? Esse aqui é o meu. Tem pra todo mundo? Esse aqui é o meu. Esse aqui é o seu. E esse aqui é do Gabriel. Todo mundo que chega na rua, chega lá no pé da escada, troca de chinelo. Pra não trazer micróbio pra dentro de casa. Micróbio, vírus e bactéria, né? Vira o museu de bactéria, né? Isso aí, gente. Isso aí, gente. Todo cuidado com o bebezinho. Tomou a primeira vacina hoje. Todo cuidado ainda é pouco. Tá dormindo agora. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí